O assunto agora é eleições do Vasco, gente. A perícia determinada pela Justiça apontou que não é possível garantir que os sócios que votaram na tal urna 7 estavam em situação regular. O laudo do perito Luiz Alberto Leite afirma que os documentos apresentados pelo clube não comprovam o pagamento de mensalidades dos eleitores da urna 7. A Justiça agora vai decidir se vai validar ou não os votos dessa urna. Aí, se os votos forem validados, a chapa de Eurico Miranda vai ser declarada vencedora das eleições e, se forem invalidados, Júlio Brant será o vencedor.